Pastilha. Você vai falar assim ó, pastilha de freio, tá? Pra trocar pastilha, eu tenho que ver como é que tá o disco, porque se o disco estiver imperfeito, eu tenho que pelo menos dar um passe nele. Pra eu dar passe, tem que saber se ele tá fino na espessura mínima. Se ele tiver na espessura mínima, eu não posso dar passe, porque ele pode quebrar. Então, ele tem que ficar plano, não pode vibrar e não pode dar mal assentamento na pastilha. Tem vezes que a pessoa quer só quebrar se que não dá pastilha pra dar assentamento. Não é bom, é bom dar um passe no disco até a espessura mínima sendo respeitada, beleza? Troquei pastilha, o disco precisa trocar? Nesse caso aqui sim, por quê? Eu vou mostrar. Olha nesse disco aqui ó, olha aqui ó, olha o meu dedo aqui ó, olha o tanto que ele tá gasto. Se eu dar um passe no disco desse, ele vai quebrar ou fica bem fino e pode quebrar com o cliente, aí você arruma um encrenca. Eu vou trocar, então já de cara, vou trocar de cara pastilha e disco, certo? Certo. Mas e aí, o traseiro? Verifico o traseiro também, tem que verificar o sistema todo. Verifico o fluido também, verifica tudo. Por quê? Se você mexeu no freio só na pastilha e o carro deu um problema de freio, ainda que no Brasil não haja muitos casos de mecânicos sendo processado, você pode ser processado e criminalizado civil e criminalmente imputável pela lei brasileira. Ainda mais agora que tá tudo em crise, sem dinheiro, os caras vão arrumar a boquinha pra te lascar. Então se liga, velho. Se tu bota, mexe no freio do cara aí e o carro dele dá problema de freio, troquei só a pastilha. Mexeu no freio, mexe em todos. Foi mexer nas rodas, tirou roda? Confira a perda de todas. Por quê? Se você mexeu em uma, quem disse que você não mexeu em todas? Confira o aperto de todas. Então se resguarda pra não acontecer nada com você, nem perante a lei, nem ficar na tua consciência que você fez coisa errada e o cara se lascou com a tua culpa. Pra tu não ficar com essa culpa no cartório, verifica os freios. Os discos, pastilhas, tambor, o que tiver o carro aí, freio de mão, fluido, sistema, vazamento. Checa, funciona? Anda no carro, freio, funciona? O carro tá puxando, tá rodando? Você tem que testar isso. É função sua. Pra ficar perfeito, ah, mas aí eu vou ter que cobrar mais caro. Cobre mais caro, mas faça o serviço todo. Ou faça o cliente ficar ciente e documentar isso aí. Pelo WhatsApp, por papel, assinado, por áudio. Tem que ser uma prova documental que tenha valor legal, tá? Subi o carro pela bandeja. Coloquei o cavalete, segurança. Tirei a roda, parafusos 20 milímetros. Porca, 20 milímetros, janeiro. Como é que eu tiro o disco? Batendo? Xingando o japonês? Não. Bate no desengripante. Boto dois parafusos aqui, ó, e vai apertando, que ele vem fazendo efeito sacro do disco. Dá pra tirar na marreta? Dá pra tirar, mas ele sai assim, né? Só botei aqui, ó, dois parafusos. Cabeça 13. Tirou, sem esforço. Tá aí, o disco tá velho? Pô, muito, né? Muito velho. Fora. Tirei o cavalete e tirei a pinça, tá? Aqui a pinça, ó, apoiada. Se for deixar a pinça solta, pendura ela para não forçar o flexível, tá? Verifica já o flexível se tem algum vazamento, coifa aqui atrás. Se tem algum corte. Verifica, via letra, se tá tudo certo, tá? Para já passar para o cliente o diagnóstico completo. Tá aí, ó. A pinça tá aqui. Vou encolher o pistão da pinça para botar a pastilha. A pastilha dele tem um... Começa a subir, ah, por quê? Antes de gastar a pista toda, ela tem um ferro que encosta, ó. Para avisar. Para você não andar destruindo o disco, ela avisa. Tá aqui em pastilhas dele. Faz a mesma coisa do outro lado. Saque o disco. Tira o disco. Pastilhas. E disco. Tem que trocar uma dianteira aqui, de cara. Depois vai ter sangria? Vai. Onde quer sangria dessa pinça aqui, ó. A sangria dela aqui, ó. A sangria tá aí. A traseira também. Tá suspensa só a frente do carro. Vou suspender a traseira. Roda a traseira fora. Disco, tá ruim? Tá velho, mas tá dentro da medida ainda. Pastilha ainda tem? Pastilha tem muito. Olha lá, tá melhor. Pastilha até umas horas. Vamos sangrar. A sangria é aqui, ó. Vamos sangrar da roda mais distante para a roda mais perto. Roda direita, traseira. Roda esquerda, traseira. Roda dianteira, direita. Roda dianteira, esquerda. Sangria. Cânister do carro dele. Descarre aqui. Tá aí. Chicote. Mangueira. Freio de mão. Freio de mão dele não é no tambor. É na pastilha também. Igual do Audi A3. Sensor do ABS aí. No meio da roda. No meio do cubo. É ali embaixo. Sensor do freio ABS. Tá? Pra tirar esse disco, igual a dianteira. Parafusinho. Você precisa atirar. Isso aqui não vai precisar atirar. Dá pra medir no lugar. Medido, ok. Tá funcionando. Tem muita pastilha ainda aí. Dá pra ser. Vamos trocar o fluido. Ou fluido. E fazer a sangria. Tirei o sensor do fluxo de água. Nos parafusos. Vílpes. Bati. Spray. Limpa contato. Somente spray. Não passa cotonete. Não passa nada. Esse aqui. Usa o sistema de filme? Não. Esse aqui usa o sistema de filamento. Assim você não vai passar nada aí. Tá? Vai só bater o spray. Descarbonizante? Não. Solvente? Não. Tiner? Não. Caro 80? Não. Limpa contato. Eu tô usando limpa contato aqui, ó. Limpa contato. Que é pra limpar componentes eletrônicos. Que não tem água, tá? E nem spray. E abrasivos. Se quiser achar a marca aí, tá aí o código dela aí, ó. Limpei ele só. Já boto de volta. No local. Direitinho. Ele tem uma borracha, ó. Tá vendo? Bota e prende aí. A borboleta limpei como? Soltei e bati escarbonizante nela. Borboleta é pra bater escarbonizante. Limpar. Bem limpinha aí. Com pano. E deixa ela limpa. Se o retentor aqui tiver ruim, ó. Vai dar falta de entrada de ar. Ele tem que tá boa a borracha. Tá bem? O coletor vai limpar? Não. Aí vai estender demais, né? Aqui solta os bicos. A flauta aqui, ó. Parafuso. Para soltar a flauta. Parece um 13, mas pode ser um 12. O japonês é muito 14, 12. Não gosto de 13. Não sei por quê. Aqui, ó. Eu tive que tirar os bicos e aspirar com o esperador de pó que caiu muita sujeira aí. Para não entrar muita sujeira para dentro do motor. Ele entrou, ó. O combustível caiu e tal. Ele vai aspirar depois. O motor próprio vai aspirar e jogar para... Jogar para o saco. Está aqui. Aproveitei que eu estava usando o limpo contato. Limpei os contatos da borboleta e da maf, tá? O contato também. A tomada em si. Equalização dos bicos. Equalização horrível, né? Ó. Tem um batendo 46. Outro batendo 40. Outro batendo 47. E outro batendo 45. Então, esse bico aqui está ruim, ó. Na equalização geral, esse bico aqui está ruim. Esse segundo. O que a gente faz? Bota na curva de ultrassom. Para ver se ele melhora. Se ele limpa. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Tomei um banho de querosene. Vamos tentar com os reparos novos aí. A rotação está bem alta pelo barulho ali. Vai ser por aí. Agora que vai parar. Quer ver? Parou. Opa, pai. Ficou equalizado, hein? Ficou bonito. Valeu a pena. Valeu a pena, então, bater na reversão com ele aberto. Sem as peneiras. Depois bater o descarbonizante aí para dar uma limpadinha. Botar as peneiras novas. Bota a peneira com o dedo apertando. Depois vem e bate com a chave de fenda. Com a parte plástica da parte da chave de fenda para não estragar. Porque a outra peneira que estava aqui estava toda amassada. Com certeza o cara trocou e bateu com metal. Então não faz isso, tá bom? Montou os reparos aí. Injetores, ele tem uma trava plástica na cabeça depois da borrachinha, tá? E se tiver sem, igual esse aqui, que estava quebrado lá no carro, como é que faz? Aí, meu amigo, isso é um injetor novo. Por que você não vai achar essa fibrazinha para trocar aí? Se achar, é bem difícil. Vou usar esse reparo aqui, ó. Ele atrapalha. Na falta do coro antigo, dá. Então você vai tirar ele e vai deixar assim, ó. E vai colocar lá no local, lá. No ovo, fita de ar velho, sujão. Tá lá na caixa. Botar a caixa, fechar com as presilhas. Resolve. Os bicos já estão presos aí. Posição, tem posição. Lá dentro da caixa de fita, você vai ver que tem um ressalto para pegar essa peça aqui, ó. Então tem posição de botar, tá? Senão não vai entrar. Tá vendo aí, ó? É desse lado aqui, esses travinhos. Aí botou as duas travas. Botou os chicotezinhos que tinha soltado. Confere. Mangote. Mangote aí. Aperta o mangote, chave 10. Bota de volta o anti-chama aqui, ó. Respiro de vapores do cárter. Motor, os bicos no lugar, as bobinas no lugar, as velas no lugar. Usei Iridium. Usei Iridium 9. Ah, não pode. Já tá. Bico limpo, tá aí equalizado. Mafia limpa, tá aí no lugar. O filtro de ar limpo tá aí no lugar. Ah, mas você não lavou o cofre. Nem vou lavar. Se você tá procurando, é... Encrenca pra poder falar mal do coisa, fala que não tá lavado. Não vou lavar o motor mesmo, não. Se quiser... Basou nesse bico. Faz a forma legal, mas tá? Aqui não tá. Não é mais. Aqui parece que nem pra se fantasiar, não. Mas tá bastante acelerado. Vamos ver se ele estabiliza aí e bate. Então, trincou a mata, trincou a... A boboleta, meteu na geometria. Vou trocar as velas e tá meio maluco, não. Bico e tal. Você vê que ele aqui é que se adapta aí. Já baixou a lenta um pouco. Vamos ver se não ficou nada solto aqui. Às vezes, quebra uma mangueirinha de vácuo, fica o negócio solto. Aí você fica apanhando aí e tem vácuo entrando. Mas você viu que aqui não tem falta de entrada de ar, né? O batido de carbonizante não alterou a lenta. Quer dizer que não tá procurando ar por aí. O batido de ar. Eu vi um barulho em deá. Eu entendi assim. Achei Dá uma foto de um tradiabinho aqui, ó No bico Ó Desmontar a foto de novo Esperando que eu vou boleto, o carro ficou aceleradão Aí eu fui atualizar meu scanner Parou de conversar com o carro, beleza Desliguei a bateria, chave 10 Esperei 10 minutos Botei a bateria de novo Girei a chave Sem dar partida, esperei 30 segundos Desliguei Novamente girei a chave Mais 30 segundos Desliguei Sem dar partida, tá? Só na primeira posição ali que acende o painel E na terceira vez girei a chave Sem dar partida, pisei no acelerador até o fundo Segurei por 10 segundos Depois soltei o acelerador e desliguei a chave Aí dei a partida normal com tudo desligado Ele já estabilizou aí baixinho Então limpei a borboleta Já deu problema porque abriu o diâmetro que ela estava acostumada a funcionar E está entrando mais ar Então tem que alinhar a borboleta Se o scanner deu pau igual o meu Ou você não tem scanner Usa esse procedimento que eu fiz agora aqui que resolve e funciona O carro baixinho, a lenta dele, ó Caladinho Agora vou colocar o scanner para ver o que está dando aqui É porque um scanner meu não alinha a borboleta O outro que alinha Que é o V-Packer Depois que atualizou Ele está bem louco Eu fui fazer o blend do ABS Ele já deu uma loucura Ele até funcionou Mas deu uma loucura Eu fui fazer o alinhamento da borboleta Ele não quis conversar Enfim Olha só E olha só Obrigado.